Concluída mais uma etapa da vacinação contra a covid-19 dentro dos grupos prioritários de pessoas com 60 anos ou mais, iniciará a etapa para pessoas com comorbidades. No Rio Grande do Sul, a estimativa é de que este seja o público mais numeroso entre os considerados prioritários, alcançando mais de 1 milhão e 100 mil pessoas. As diretrizes do Plano Nacional de Imunização apontam que serão 22 as categorias de problemas crônicos de saúde que definirão os próximos imunizados. Entre elas, diabetes, complicações cardíacas, pulmonares ou obesidade mórbida, por exemplo. Para comprovar essas condições, o governo estadual recomenda aos municípios exigir documentos como laudo médico, exames e prescrição ou utilizar eventuais cadastros de pacientes nas unidades de saúde. A Secretaria Estadual da Saúde esclarece ainda que, como os municípios são os responsáveis pela aplicação dos imunizantes, cabe às prefeituras organizar a fiscalização para dar direito à vacina. A intenção é de que as pessoas com comorbidades sejam chamadas também de acordo com a pirâmide etária dos mais velhos aos mais jovens. Essa definição depende de orientação do Ministério da Saúde e dos quantitativos de doses enviadas ao Estado destinadas a este público prioritário. Mas existe uma tendência que seja a puridade, conforme informações em nota enviada pela Secretaria Estadual da Saúde. A programação segue o que prevê o PNI, mas a exemplo do que ocorreu com os agentes de segurança podem ter grupos prioritários incluídos antes do prosseguimento do plano, como é o caso dos professores. Dentro do grupo com comorbidades, estão listadas doenças como diabetes, pneumopatias crônicas graves, como doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares e asma grave, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágios 1, 2 e 3, insuficiência cardíaca, cor pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatia congênita no adulto, próteses valvares e dispositivos, cardíacos implantados, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, síndrome de Down e cirrose hepática.